Música Nesta quinta-feira, dia 23 de maio, às 19h, a Câmara realizará uma audiência pública que tem como tema Precisamos Falar Sobre Suicídio. E ao meu lado está a vereadora Luna Meyer, que é autora dessa iniciativa. Luna, fala pra gente o que te motivou a organizar essa audiência. Além de ser um tema que eu tenho como muito próximo, que infelizmente eu já perdi algumas pessoas pro suicídio Que fizeram parte da minha vida, pessoas muito importantes, incluindo o irmão Algumas pessoas me procuraram como gabinete mesmo, pedindo a necessidade de um debate público sobre esse assunto Porque agora esse ano nós tivemos alguns casos bem emblemáticos que apareceram na mídia, acabaram sendo filmados E isso deixou muito claro, além dos índices alarmantes de suicídio que tem aumentado consideravelmente Desde a época da pandemia em especial, pela própria pandemia em si só As pessoas me pediram, e é necessário falar disso, acho que o nome da audiência é muito assertivo E nunca isso foi debatido aqui na Câmara, não dessa forma, não com esse título Então a ideia é trazer os aparelhos de saúde mental da prefeitura, para que eles expliquem qual a função de cada um E que a população traga suas reclamações e problemas e dificuldades que vem encontrando com as políticas Nesse sentido do município, e a gente possa construir e melhorar ela para atender melhor a população nesse sentido Muito obrigada, Luna Então, só relembrando, a audiência pública precisamos falar sobre o suicídio Aqui na Câmara, dia 23 de maio, às 19h, no plenário E essa audiência também vai ser transmitida ao vivo, pela TV Câmara, YouTube e Facebook Participe! A Câmara, dia 23 de maio, às 19h, no plenário